Um lindo dia no bairro começa, um lindo dia pra passear Será que você, será que você quer ser meu vizinho? Esse é o bairro do Daniel Tigre, uma terra de faz de conta Vamos juntos passear É o bairro do Daniel Tigre, tanta coisa pra experimentar Vamos juntos passear Amigos para conhecer, lugares pra visitar Tem sempre um sorriso esperando você Esse lindo lugar é o bairro do Daniel Tigre, uma terra de faz de conta Vem com a gente passear